Pra quem vê o mundo em preto e branco, apesar de que a PM vê o mundo em preto e branco Mas não é disso que eu tô falando, se conhecer essa igreja não estaria roubando Mas tia, tem gente que conheceu a igreja e por isso tá roubando Ó, cianos e oceanos passam e nesse mar de gente tão sendo leviata Cês tão sujando tanto o nome de Deus, pra mim ficou mais aceitável, deram o satã E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, sumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rima, sou o HD Rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá reagir as batalhas Se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada, tamo junto, é nóis E deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rima, sou o HD Não sei que nisso Não sei que nisso, e é por isso que agora ouro não vai tomar dores Você não segue pra CMC, vira blogganz Chora na sua derrota, lá para os seus nickmore's E volta pra câmera, meu foco é no hip hop, mas além do foco da câmera, ainda melhor você não tá MC que não é capaz e capaz, mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés E os rapos são cristalheiros, sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou cristalheiro O meu zagueiro derruba seu time inteiro E volta pra câmera, volta que meu time é contra E sabe quem é? Vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue Aqui a cada um possui irmão e sepacto de gang Tira o papel do lado igual Blacks e Clips Quando tudo tô dominando, mano, todos os beats Vou acabar de ser valente seus kits Mas você não é um crédito, não te bota no peito com o beat Então, só volta pra esse beat, é o beat, sabe? Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje sempre eu acordei com a chance de te vencer Igualzinho a beat no beat com o emicida E aí Sabe que agora eu faço beat e mando não é plancheira Fazendo em emicida, cê lembra do rachite Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira E aí Agora clama Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na tromba Eu dominei essa desgrama Depois da derrota cê não chora, amigão me banqueando Eu vou te botar pra sonhar na tromba Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui um poeta morto Sabe por que eu tenho flor e conteúdo Porque eu sou bem melhor do que os otários Tá na zona de conforto Ei MC com pensamento um pequeno me estressa Pois Fala pra caralho disso E também você não tem conteúdo Você só fala peça Ei Fala pra uma peça Nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esses otários Tô falando pra caralho Eu sou o L Cavalu Então espera a minha vez Ei Você não tá nessa parada Sabe que eu não to de linha Todos os movimentos a qualquer momento Tô matando o rap Eu tô a rainha Ei Eu tô nessa jama, pô Com calma eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também batalha e sabe o quanto Eu te escutei Eu te vi lá Na era de evoluir Também evoluir Eu quero ver você me pegar Ei 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 E vai matar Vai morrer Vai morrer Ou vai matar E vai morrer Ou vai matar Vai matar Ou vai morrer E vai matar Ou vai morrer Vai morrer Ou vai matar Eu quero ver Eu quero ver Sai Ei 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 Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá a guerra pra mim É indiferente Então Seja mais compresente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente É que eu não sou a mente É Supo uma armadilha Por isso eu faço isso Por mim e pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso eu não posso falhar Eu não perco pra você Gente E agora eu te acompanho Não mando a decorada de perder na brinda mãe E não Mereço a metade idiota Porque eu tenho a placa mãe O HD mudou de rota E as pessoas que me merecem Não pode crer São mais rápido que tipo Tudo tem SSD Então Se depota Um LSD Eu sou Michael Thomas Ou K-Fox Mais rápido que você Mas eu provo aqui O hip hop Realmente é só caminhão Tu não é maluco Num pedaço Mas foi menino Maluquinho Aê Mas tudo sabe que pra mim Cê é só um sequela Mas cê vê no CDB Com a cabeça na panela Aê Você não é isso Tudo maluco Já tenho pedido dizer rapá Você Cê pode se apresentar Mal satisfação Agora cê já pode me atacar Falando do passado Que faço E agora Cê tá louco Tudo né Isso tudo Eu sou estudi Mais um pouco É Panela na cabeça Tô sempre fritando ideia Mas sabe que agora Eu canto que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo Você é tudo negativo Aê Cê sabe que na frente eu acelero Você é tudo negativo Meu coração é baixo de zero Vai tudo dar certo Pode falar meu aliado Mas a positividade no Brasil Onde tudo sempre tá errado Então cê tem que aprender Eu não espero Tudo tudo for negativo Eu rimando Te congelo Mas sabe que você Foi lá que tá narrativa Felicidade ou tristeza É tudo uma perspectiva Aê Cê pode se apresentar Você é tudo negativo Você espera demais Só que nunca vai achar Tudo perspectiva E ser um março É de um cuzão Mas não tem ponto de vista Numa terra Onde ninguém passa a visão Você e a mídia Toma no chute Tá tudo certo Mas sabe pra ser um nesse beat Que eu tô bem Você quer faça a visão Com a lupa do Kante Tô bem Aê 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 Calma 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 Falante da herança Mano cê não pegou essa parada Herderam o maldito Dono de tudo Dono nem ninguém Herderam de nada Pode tomar essa história Essa é minha obra-prima Daí é César O que é de César Estilo a cara O boleias Rima Acabando Triscitando Capitando O outro no que desejo Tá trabalhando O céu tá pensando Vem o que eu tô te pensando Fala de nacional Vou ter que explicar o senhor Nesse ano Lá fora eu começo a gaguejar Tá me entendendo Você não vai lá pra fora Você já gagueja aqui dentro Eu Sabe que eu sempre vou Tô voltando pra ser beat arrombado Você tá achando que eu vou ser diferente Quando você tá saindo do limite do meu estado Nunca Sabe que eu Sempre Você sou um pesadelo Porque você me enxerga Quando você tá se olhando Dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo Nem seu amigo Então pode pá Enquanto você Não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima E Se inscreva no canal Ative o sininho E deixa o like no vídeo Rapaziada Tamo junto É nóis Obrigado a todos Pelo apoio e pelo carinho Sabe que eu não vou Sempre mais Se a Gabri Esqueceu do palco E eu dei nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário Que você está comemorando E se no processo Na verdade fala De nacional Dito Eu não posso ir morrando Não se não Vez Desculpa no palco As derrotas Se a cajeta Não é questão de eu exaltar Não é questão de você ser a menor Mas enquanto você contigue Vivendo com inimigo Mano Você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo Não sou seu amigo Já você vai ptk Que pra vocês Eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar Valdendo essa equiprada Nós é mais pra cima Tipo Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei Não tem boss nessa casa Não tem mares Sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimenta Eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano Aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito E além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz Então poder Vai se fuder Você é um boneco Yeah Wow 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 Soldier Você não entende É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soldier Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz Eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você é que assistiu todo Eu fui infinito E avante Ai, 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 ai Então pera Que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar Rapá Pior que você quer falar de Navi Então é melhor não se afogar Sem mar de hype Toma uma dose Oxi Seu mar de hype Tá tipo o Rio Doce E os MCs do seu lado Estão te perguntando Peixe morre pela boca Que vacilou pelo nariz Sininho tocou o sino Dudu fugiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda Só quando o sino tocar Então pode tocar o sino Mano, só que se acusão Se não tem mortalidade Eu virei o saltidão Isso que você não pega Isso que é conteúdo E é por isso que o rap Eu uso de escudo Falou do Rio Doce Aqui fica bacana Gosta do Rio Doce Vive na Rua da Lama É complicado Calma aí que eu vou acabar com você Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça com os amigos Azul Eu sou o Trap-Sap Eu nem vejo que está sendo Me pede uma dose Eu mando umas rimas E tá ligado mano Que isso não é o Dimas Só que na batalha Eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada Aqui no canal do Dimas Não é forjada Os amigos chama Quem é que se lembra Do Gael passando vergonha Na Rua da Lama Se achando estourando E com Coquitão Molotov Sabe na batalha mano Eu vou ter que te explicar A nossa diferença mano Que essa aqui é batida Não é Coquitão Molotov De fogo seu esquadrão suicida Eu sou clichê Olha a minha avança no meu kit Eu uso raig de binge Eu bebo com o beat Eu sou... Minha mãe me dá o aparelho Eu virei com o do Maranhão Eu aqui saí que tem banho kit Você só bebe escola E no fundo Preocupa com beat É meio complicado mano Essa aqui é a plateia Então fica com seu beat Que eu preocupo com a minha ideia Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado de coração A todos pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs que você mais gosta Aqui do canal Rimas Fulo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou Rimas Fulo HD Aqui